Salve rapaziada, ouvintes do programa Clã do Buu Tô tentando todo dia soltar as 10 horas aqui alguma informação, algum conteúdo informativo pra vocês Então compartilhem, se inscrevam e fidelizem aí no canal pra gente tá prosseguindo com esse quadro Que é o programa Clã do Buu, onde eu entrevisto ou faço algumas perguntas para alguns criadores Primeiramente o tema é comida cru, alimentação natural cru para seus animais Então Gustavo comentou que há controvérsias entre veterinários Alguns dizem ser o ideal da ar cru quando a alimentação do cão é natural, pois seu estômago é mais ácido Daí agora teve a réplica do Cláudio, nosso amigo, nosso grande amigo do canal ABC Dog Que é um excelente canal, vocês deviam ir lá conhecer E eu vou soltar o áudio dele, resposta e réplica aí pra vocês Valeu rapaziada, até a próxima Oi Gustavo, beleza? Boa noite, boa noite pra todo mundo Olha, eu vou falar como que eu faço e tem funcionado bem Quando eu dou algum tipo de alimentação natural pros meus cães Que seja um ovo cru, que seja um peito de frango cru Seja uma carne, alguma coisa desse tipo, que eu sempre forneço cru Tomando cuidado de manter congelado por até 48 horas no caso das carnes E depois eu descongele e forneço cru mesmo Eu não dou ração A ração, quando eu dou, eu dou ela separada da alimentação natural E a resposta que os meus animais me dão com a alimentação dessa maneira Tem sido muito boa E sempre ficar atento porque quando você tá adepto à alimentação natural Você tem que escovar sempre os dentes dos seus cães Porque como é um alimento molhado Vai criar tártaro E consequentemente vai apodrecer mais rápido os dentes dos seus cães Vai ficar aqueles tártaro, aquelas crostas de sujeira e bactéria nos dentes dos cães Aquele amarelado Então tem que tomar esse cuidado Quer dar alimentação natural? Pode dar Mas tem que fazer a limpeza posterior, diariamente No dia que foi dado a comida, alimentação natural pro seu cão Até porque a ração seca, que tem a ração molhada Essas aí é porque elas são engraxadas com o Mega 3 Já na fábrica, diretamente, já pro benefício do cão Mas a ração seca, ela consiste em limpar os tártaros dos cães Certo? Por isso que cachorro que só come ração seca Ele tem menos probabilidade de criar tártaro Então, baseado num artigo do meusanimais.com.br Eu sei, tá? Eu sei, mas eu sempre gosto de ter uma segunda opinião Ter sempre uma fonte de algum veterinário Pra embasar o que eu vou falar Então, eu já sabia do que eu vou ler aqui Mas eu tô lendo de um artigo pra gente fundamentar melhor essa pergunta Então, a carne crua é boa para os cães? Sim Segundo alguns estudos, na verdade A dieta é composta principalmente por carne crua e vegetais cruos Esse tipo de dieta é considerada ideal não só para os cães Mas também para todos os outros animais Ainda assim, muitos são os céticos que acreditam que a carne crua não faz bem para os pets Sendo que o cão é um animal Agora, isso aqui é opinião minha Sendo que o cão é um animal carnívoro, né? Descendente dos lobos que comiam carne crua de animais vivos, né? Que não tinha que matar pra comer Então, quer dizer, já vem dos primórdios da raça Agora, o que faz as pessoas pensarem que a carne crua é ruim para os cães? Os que fazem essa afirmação, baseiam-se na crença de que a carne crua pode transmitir muitas doenças Afirma-se que nela contém bactérias, parasitas Que podem causar anel esporosa e canina Por exemplo, uma doença mortal Além disso, afirmam que a carne crua não tem todos os nutrientes necessários Por isso, a dieta do animal não pode se basear somente nela E isso é verdade Isso sim é verdade Eu tô concordando com o artigo aqui que tá escrito Isso sim é verdade E realmente é verdade Por isso que a recomendação é combinar perfeitamente a carne com vegetais e outros alimentos Agora vamos pro outro lado da moeda A carne crua é boa para os cães? De outro lado, estão os que aceitam que os cães comam carne crua Esses afirmam que os cães devem deixar-se guiar por seus instintos primários Foi o que eu falei lá em cima Eu não tinha lido ainda E alimentar-se como faziam antes de serem domesticados É, os descendentes deles, né? O lobo O certo é que o organismo do cão é preparado para digerir carne crua No entanto, como falamos antes Esse alimento não tem todos os nutrientes necessários para uma dieta equilibrada Por isso é preciso seguir a recomendação de 75% de carne crua E 25% de vegetais e cereais O importante é que se você decidir, a decisão é sua Dar carne crua ao cão Deve levar em conta que a dieta terá de ser complementada com outros nutrientes que a carne não tem Mas sim, a carne crua é boa para os cães E você escolhe se quer ou não dá-la ao animal Então é isso aí rapaziada Finalizamos mais um programa Clã do Buu Espero que vocês estejam gostando Sempre estou tentando trazer alguém diferente aqui para o quadro Então vocês tem que fidelizar, tem que compartilhar E tem que se inscrever no canal e comentar Não custa nada Você já está aqui Beleza? Tamo junto, até a próxima